O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é mais um episódio do Cine Federal que vem chegando. Criar um personagem para as câmeras é um grande desafio para qualquer ator. É um processo longo e não pouco trabalhoso fazer a transposição das palavras de um roteiro e dar vida a uma história. Cada ator possui uma forma específica de fazer isso, o que envolve muito estudo e a adoção de determinadas técnicas. Este vai ser o assunto do nosso programa de hoje, em que eu recebo Tristan Aronovich, ator, cineasta, realizador de curtas-metragens e do longa Alguém Qualquer, de 2015, que esteve na lista dos concorrentes nacionais ao indicado brasileiro ao Oscar. Tristan possui experiências por aqui no Brasil e também com o cinema norte-americano. Seja muito bem-vindo ao Cine Federal, Tristan. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui. Me conte, como que você chegou nessa área do audiovisual? De onde que vem as suas referências e aspirações para chegar até onde você está? É uma história longa. Esse programa dura umas quatro horas, mais ou menos, para eu contar tudo. Pode ser, acho que umas cinco. A gente faz um episódio especial, sem problema. Eu comecei aos seis anos de idade, na verdade. Então é uma trajetória de vida inteira. Eu comecei como ator mirim em televisão. Eu era ator naquele programa, acho que o programa, se eu não me engano, não existe mais, mas chamava Rá-Tim-Bum, que ele senta aqui, lá vem a história. Certo, sim. Famosíssimo, assim, referencial de infância total. Pois é, então eu comecei como ator ali e, ao mesmo tempo, comecei com música também. Comecei a fazer aulas de música muito jovem. Então a arte sempre esteve presente. Na minha família, quem não era artista era ovelha negra. Porque a minha avó era pianista, é pianista, minha irmã, cantora de ópera, outra irmã, artista plástica. Então se eu virasse advogado, ia ser a coisa mais estranha do planeta. Certo. O alienígena dentro da família. Ia ser o alienígena, que eu entendo que é o oposto da maioria das famílias. Então a arte sempre esteve presente. Na adolescência, eu foquei demais em teatro. Então eu continuava atuando como músico, mas o grande foco, a grande parte do tempo era em teatro. A música, eu continuei desenvolvendo carreira solo em música nesse momento, mas o teatro tomou um tempo enorme. E chegou um tempo em que eu percebi que essa minha vontade de fazer teatro e música sem parar era a vontade de fazer algo ainda maior, dar um outro passo e ir para o cinema. Só que é claro que o cinema no Brasil é um mercado minúsculo ainda um pouco limitado, né? Está crescendo cada vez mais. Mas nos anos 90, a gente passou por um período em que era virtualmente inexistente, né? Dois filmes aí por ano, alguma coisa assim. Zero filme praticamente. Pois é. Então se você tivesse esse sonho, essa vontade, geralmente o teu horizonte estava fora daqui. Então aos 18 anos eu me mudei e continuei trabalhando com cinema. Fui estudar fora, fiz faculdade nos Estados Unidos, fiz dois bacharelados, continuei desenvolvendo trabalho em música, fiz bacharelado em música, fiz bacharelado em cinema também, numa universidade incrível que é a universidade onde o Tim Burton estudou, o Ed Harris, chamada CalArts, que ainda é um hub incrível de artistas, pertinho de Los Angeles. Alguns anos depois eu fiz minha especialização em performance na Harvard e agora estou concluindo o meu mestrado. E aí nesse tempo todo fui trabalhando sem parar com cinema e com atuação. A atuação acabou virando a menina dos olhos depois, provavelmente a partir de 2000, 2001, começou a consumir um tempo meu muito maior do que as outras áreas. E como eu sempre amei atuar, eu percebi que era necessário criar o veículo e a oportunidade para que eu continuasse realizando minha arte. Então o ator geralmente está sempre numa postura de espera. E isso com certeza aqui em Curitiba deve ser muito parecido, ou seja, você espera aparecer um teste em algum lugar, você espera alguém gostar de você, alguém te aprovar, alguém te ligar, alguém te chamar, alguém te convidar. Quase o Beckett lá, o Esperando Godó. Pois é, quase o Esperando Godó. Você está sempre esperando alguém gostar do seu trabalho, alguém te convidar. Eu nunca tive paciência para isso. Então, mesmo nos Estados Unidos, a grande parte dos meus amigos, amigos atores, estavam sempre esperando. Falei, quer saber, eu vou fazer filmes. Aí eu me convido para atuar nos meus próprios filmes. Então isso começou a tomar uma dimensão enorme. E fazendo os meus filmes, às vezes tinha que esperar alguém editar o filme. E eu comecei a ficar muito nervoso, eu não queria esperar ninguém para editar meus filmes. Comecei a estudar edição, tive professores excelentes e aí eu comecei então a ampliar o leque. E comecei a dominar outras áreas também da realização cinematográfica. A princípio, isso partiu de uma necessidade, para que eu não ficasse esperando uma oportunidade de cair do céu. Eu sempre quis criar as minhas próprias oportunidades. Mas ao conhecer, eu me apaixonei por muitas outras áreas também. Então, de lá para cá, de 2004 para cá, eu fiz nove filmes de longa-metragem. Então, alguém qualquer que você mencionou, sem dúvida, um dos que eu mais me orgulho, que teve uma repercussão muito bacana. Além dos longas, eu fiz cerca de 120 videoclipes. A gente conseguiu uma indicação ao Grammy Latino, com um DVD que eu fiz para o Nasi aqui no Brasil, há uns 6, 7 anos, mais ou menos. O Nasi, que é aquele cantor que era do Ira. Então, videoclipes uns 80, curtas-metragens, eu realmente não sei, porque é um exercício do cineasta, né? Então, você sempre faz. Então, até o décimo, você vai contando. Depois você para. Então, eu devo ter feito, não sei, uns 200 curtas, alguma coisa assim. E continuo sem parar. Depois de alguém qualquer, eu já fiz outros que ainda não foram lançados. Inclusive, o meu último longa, que eu não posso ainda falar muito, porque ele está agora em negociação, foi feito com uma parceria aqui de Curitiba, né? A Giovanna Povos, de Curitiba, foi minha assistente de direção no longa chamado Black & White. Diz a lenda, mas eu não posso confirmar, que deve haver uma sessão secreta em Curitiba por esses dias aí. Sim, sim, sim. Só procurar, então. Vai ser meio underground. Você vai ter que, é tipo caça ao tesouro. Caça ao tesouro. O pessoal vai ter que ir nos lugares de Curitiba ver se encontra uma pista, assim, em algum lugar, e aí chega no lugar da exibição. Certo. Então, assim, você nunca, o seu fôlego nunca acabou, assim, para você fazer tantas coisas, tantos clipes e coisas. E, assim, esse caminho que você vai fazendo, você vai ganhando cada vez mais possibilidades de fazer coisas diferentes, né? Porque você foi caminhar para edição, aí depois, enfim, começou ali na atuação e foi, foi, né? Claro. Isso é muito importante, né? Abre um leque, né? Abre um leque, né? E você percebe que dirigir é uma coisa fascinante e encantadora também. E te melhora demais como ator. Quando eu atuo, eu tenho um privilégio incrível que é focar numa personagem. Quando você dirige, você não tem esse privilégio. Você tem que ser o regente de todo um grupo. E isso melhora demais a tua técnica e a tua percepção artística, né? Daí, quando você volta a atuar, você tem uma bagagem incrível. E outra coisa que eu acho muito gostosa quando você vai ampliando esses leques e possibilidades é que nós, artistas, e é o teu caso também, pelo que a gente já conversou aqui, nós somos essencialmente comunicadores e contadores de história. A gente gosta de contar histórias, transmitir histórias. E quando você amplia o horizonte, você pode olhar pra uma história e escolher como você quer se relacionar com ela. Então, essa história eu quero contar como diretor. Essa história eu quero dar vida como uma das personagens. Essa história eu quero produzir, eu quero viabilizar pra que ela aconteça, mas eu não acho que eu tenho aquilo que é necessário pra dirigir ou pra atuar. Então, navegar por esses ofícios te dá uma intimidade interessante com o ato de contar histórias e de comunicar, que daí você pode ir escolhendo. Até o contar histórias é uma coisa que é muito forte na produção norte-americana. O conceito de storytelling, por exemplo, vem de lá. A gente usa não só no cinema, mas na televisão, na publicidade. Enfim, é um conceito que permeia isso, que é bem antigo. É bem antigo. Contar histórias, simplesmente isso, dá um desprendimento bem grande. Dá, é incrível. Como que você vê essa questão da produção norte-americana, né? Esse amor e também toda essa técnica e essa especialização, muitas vezes, que tem no cinema norte-americano, comparado com outros cinemas do mundo, né? Claro, claro. Você viveu isso durante um bom tempo na sua vida, né? Claro, claro. É, Vivi, continua lá. Eu moro lá, né? Certo, certo. Não, realmente, eles atingiram um nível de excelência de realização inigualável hoje em dia, né? A gente pode tecer qualquer tipo de críticas à ideologia, ao conteúdo norte-americano, isso não há dúvidas. Mas se você tirar um pouco o mérito de ideologias ou filosofia ou conteúdo, quando você pensa só em realização, o acabamento e a excelência que eles atingiram é um negócio, assim, impressionante. No audiovisual como um todo. Na verdade, não só no audiovisual, em teatro, em musical. Estava hoje conversando com o pessoal do Projeto Broadway aqui de Curitiba, Giovanna, Débora, e a excelência que eles atingem em teatro musical lá... Também, totalmente. Então, sendo storytelling, que é o que você falou, é storytelling, né? Não é necessariamente só cinema, só TV ou teatro, seja qual for a vertente, eles dominam muito o formato e o desenvolvimento disso. A televisão norte-americana, hoje em dia, é uma loucura. Esses seriados que eles produzem, eles viciam, é pior do que droga. Então, você tem que pensar, eu não vou nem assistir o primeiro episódio, porque senão você está viciado e é um compromisso, assim, você tem que assistir um monte. Isso não é nenhum milagre e não é fruto de dinheiro só. É muito estudo, é muita prática, muita autocrítica. E uma coisa interessante, isso é publicitário. Então, acho que você entende isso melhor do que muita gente. Eles perceberam já, há muito tempo, que é uma bobagem essa história de dividir arte de mercado e de produto. Arte é arte, também é um produto. Então, é bom que todos os lados da moeda ficam contentes quando você começa a explorar isso de uma forma saudável. Então, não é aquilo de vender a alma e de pensar na arte só como produto. Não, mas é entender o potencial mercadológico que a arte tem. E quando você entende isso, você catapulta a realização artística para um outro nível. Que é o que eles têm feito há algumas boas décadas nos Estados Unidos. Totalmente. Inclusive, eu acho que a televisão, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, a questão das séries, toda essa indústria que tem em cima disso, ela é muito mais criativa, até, muitas vezes, do que o cinema. Eu concordo, ela está mudando muito. Os grandes blockbusters são ou adaptações de filmes que já, muitas vezes, né? Adaptações de filmes que já fizeram sucesso no passado. Ou então são, assim, uma vertente mais de ação, um filme mais super, na hora, com um universo já criado. Agora, o potencial criativo, novo, assim, audiovisual, bacana. Eu vejo que vem muito dessas séries, assim, de televisão, né? É, porque o cinema é uma arte de risco enorme. Um filme, a média de preço de um blockbuster hollywoodiano é de 100 a 120 milhões de dólares, né? Sim, dinheiro inimaginável para o Brasil, por exemplo. Sim, exatamente. Ainda mais se você fizer a taxa de conversão de câmbio, né? Totalmente. É quase meio bilhão de reais. Vai dar dinheiro externo à brasileira. Então, o pessoal fica um pouco mais conservador. Então, cada vez que eles vão arriscar e vão investir essa quantidade de dinheiro, eles querem ter certeza que eles estão investindo num produto que vai garantir um retorno. E aí, acontece isso. Então, tem que ser um remake, tem que ser algo que já tenha um público fiel, tem que ser um herói de quadrinhos, porque eles sabem que vão angariar todo aquele público, vão engajar todo aquele público. E na televisão, hoje em dia, nos Estados Unidos, o risco é um pouco menor. Então, há um pouco mais de liberdade. E logo, há mais aventuras na televisão. Eles correm mais riscos, porque se eles perderem... Se um projeto não der certo, você não está falando de 120 milhões de dólares, né? Você está falando, às vezes, de 10, 15 milhões, que para nós ainda é muito aqui no Brasil. Mas para uma HBO, talvez não seja assim tanta coisa. Para uma Netflix, não é tanta coisa assim. Vale a pena para testar o mercado, às vezes fazer uma temporada menor de seis episódios. Com certeza. Bom, acho que a gente vai voltar um pouquinho para o tema aqui do programa. Enfim, muito bacana essas experiências. Fala um pouquinho sobre o Alguém Qualquer, né? Que se disse que foi um filme que fez bastante sucesso, né? Foi bem visto, assim. E me conta um pouco como que foi a criação do personagem, a criação do roteiro em si também, para esse filme. Tá. Bom, o Alguém Qualquer, dentro desse universo de cinema independente, realmente, ele nos deu um retorno muito bacana. Foi muito premiado no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Na verdade, foi o filme que me levou para a Harvard. Ok. Porque a Harvard fez uma homenagem ao filme, eu estava lá, e aí eles me convidaram para ficar e fazer minha especialização. Ótimo. Então, eu devo muito a esse filme, né? Ajudou muito, claro. Devo até minha especialização a esse filme. E é claro que, como qualquer filme de qualquer cineasta, ele foi feito com muito amor e carinho, mas o roteiro surgiu, para falar rapidamente da história por trás, daí a gente foca no assunto da personagem, que é o que você estava querendo abordar. Ele surgiu de uma vontade minha de contar a história de heróis invisíveis. Eu sempre acreditei que os heróis, de verdade, não estão por aí voando com grandes músculos e fazendo coisas incríveis. Os heróis são aqueles que estão aqui ao nosso redor, fazendo com que esse mundo funcione. Então, tem os heróis... Sob a pele da sociedade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tem um herói aqui atrás da câmera, né? O cara que provavelmente o público não vai ver, não vai conhecer. O máximo nome dele no fim ali, né? Mas ele está ali, está ali operando a câmera para a gente, para isso daqui acontecer. Tem os garis que deixam a cidade limpa para a gente o tempo todo. Tem o técnico eletricista, o encanador. Então, eu sempre quis contar a história dessas pessoas que muitas vezes não recebem a atenção que merecem. Elas têm sonhos, têm trajetórias incríveis de vida. E eu tive contato muito próximo com algumas dessas pessoas que participaram da minha vida de uma forma muito amorosa, muito bacana. Então, alguém qualquer surgiu dessa vontade. Então, é a história de seres humanos que ficam à margem da sociedade, porém que movem a engrenagem para que a sociedade possa fluir, possa existir. Então, os dois protagonistas são invisíveis, cada um à sua forma. Eles são contrastantes, eles são bastante diferentes. Um é um homem calado, que é um faz-tudo, trabalha com encanamento, eletricidade. É um desses faz-tudo que quase todos os prédios em cidades grandes têm. E a prima dele é uma mulher que quer ser famosa a todo e qualquer custo, que fala pelos cotovelos, mas é igualmente invisível. São essas milhares e milhares de garotas sonhadoras que às vezes saem de uma cidadezinha desse tamanho e vêm para São Paulo, Rio de Janeiro, Los Angeles, Nova York, em busca do seu lugar ao sol. Então, em Los Angeles, elas estão muito presentes. Você vai numa manicure, você vai a algum lugar e tem legiões dessas pessoas desesperadas para serem ouvidas, para serem percebidas. Então, a vontade de fazer alguém qualquer nasceu daí. A personagem que eu interpreto, que é o Zé, foi sem dúvida uma das personagens mais desafiadoras que eu interpretei, tanto que quando eu escrevi o roteiro eu não tinha certeza. Eu não sabia se seria eu o ator ou não, mas a Amanda Maia, que também foi uma das produtoras e diretora de arte, ela falou, olha, isso é um presente, é um desafio, você está com medo dessa personagem, então isso é um bom sinal, pode ser um crescimento enorme. Então, foi a chance de realmente me colocar à prova, de testar absolutamente os 25 anos de estudo e de experiência em atuação. E para preparar o Zé, eu encarei essa personagem como eu encararia um concerto de música clássica. Então, um concertista, quando está preparando um repertório, são 6, 7, 8 horas por dia, todos os dias, ao longo de muitos meses, até que o repertório está pronto e ele acha que pode, então, ir para o palco e se apresentar. Para mim, atuar nunca foi sobre decorar um texto e lembrar da marca. Para mim, sempre foi muito mais do que isso. Sempre foi sobre uma viagem. Sobre descobrir a vida daquela personagem, sobre se emprestar para essa vida, para essa entidade e fazer o seu melhor e fazer uso de todas as técnicas que você tem para que a personagem possa viver através de você. E aí, é claro que não é um processo místico ou esotérico. É um processo suado, extremamente técnico, com muita disciplina. Então, o Zé tomou mais de 6 meses da minha vida estudando horas e horas todos os dias. E quando eu falo estudo, jamais pense que é ficar lendo o texto ou decorando. Não é isso. Quando a personagem está completamente viva, as palavras vão sair. Então, eu nunca fico preocupado em fazer esse tipo de abordagem, de ficar lendo ou relendo e decorando um texto, porque isso vai acontecer no momento adequado. Então, esses meses todos eram realmente para conseguir parir aquela personagem. Isso vem bastante do método dos Stanislavs. Completamente. Que você é um estudioso. Completamente. Eu sou adepto, já tem quase duas décadas desse método. O Stanislavski dizia, e eu sei que ele era bem radical, e eu sei que às vezes não é possível fazer isso, mas ele dizia que o tempo para gerir uma vida humana são 9 meses. Então, ele falava, o tempo para criar uma personagem é pelo menos 9 meses também. Então, antes disso, se a sua personagem ainda não está viva, como é que ela vai falar e se locomover por um espaço? Ela não existe bem no mundo. Ela não existe ainda, ela não está viva. Certo. Então, às vezes a gente encontra atores, e o dia 1 de preparação já é lendo texto, fazendo uma marcação, e eu sempre me pergunto, você nem conhece a personagem ainda? Como é que você está dando voz para essa personagem? Está lendo as palavras frias ali, vamos dizer. As palavras estão sendo jogadas, né? Desgastadas, às vezes, de qualquer jeito. Então, foram muitos meses de estudo. Nesses meses eu consegui aplicar absolutamente todas as técnicas que eu tinha em mãos, para que eu pudesse ir escolhendo melhor, olha, eu vou usar tantas técnicas do Stanislavski, vou usar tantas técnicas da Stella Adler, tantas técnicas do Michael Chekhov. Eu podia ir permeando e verificando aquilo que realmente funcionava muito bem para a personagem, além de um trabalho de pesquisa muito extensivo. Então, a personagem trabalha com artesanato em palivime. Então, eu fiz questão, geralmente a maioria dos atores num sistemão, deixar isso em cargo, a cargo da direção de arte. Eu decidi que eu deveria aprender a fazer tudo isso, então, me voluntariei para trabalhar como assistente de um artesão no interior de São Paulo. E aí, tudo que você vê no filme, todas as cestinhas e balaios, eu mesmo que fiz. Ah, ok, sim, sim. Porque o trabalho dele também tem isso, né? Claro, é essencial para conhecer o ritmo interno da personagem. Eu precisava entender como o Zé funcionava e se relacionava com o mundo. E, além disso, se tudo der errado na minha vida, eu posso vender cestinha de vinho. Ok, vai sair com o conhecimento da coisa. O LF Filme, a nossa equipe, ficou com centenas de cestinhas depois do filme, mas a gente não sabia o que fazer, saiu dando para todo mundo. Eu me voluntariei e trabalhei por quatro meses no meu prédio, em São Paulo, onde eu morava na época, também para recolher lixo, limpar, aprendi básico de encanamento, essas coisas todas que compunham a vida interna dessa personagem, para poder fazer um processo de nascimento e gênese de dentro para fora. Então, eu nunca penso numa personagem, eu nunca começo pensando, ah, qual vai ser o cabelo da personagem, a cor do cabelo, a roupa. Isso, para mim, é consequência. Então, eu... O personagem escolhe isso em algum momento, né? Com certeza. Eu, o Tristan, eu estou com essa roupa aqui, isso daqui é consequência de uma série de características minhas aqui de dentro. Eu acho que a personagem é a mesma coisa. Então, eu não vou ficar pensando na aparência, na tatuagem, nisso ou naquilo, a não ser que haja uma razão muito específica, né? Então, a personagem nasce de dentro para fora. Ok. Então, para o Zé, eu fui fazendo isso. Eu fiz essa pesquisa, esse laboratório de vivência, atravessando essas coisas todas, usando todas as técnicas do Stanislavski, todo o método que eu já utilizava e explorava há muitas décadas, há duas décadas, né? E aí, a personagem foi nascendo. E, realmente, ela ficou bastante diferente de mim, não por um processo vaidoso, porque eu nem sabia exatamente como a personagem ficaria. Eu fui descobrindo e fui me surpreendendo ao longo da jornada. Isso é uma coisa muito gostosa quando você trabalha com esse método, com o sistema do Stanislavski, é que nenhum dia é igual ao outro. A cada dia em que você explora uma personagem ou ensaia, você descobre elementos novos. E, para um artista, isso é delicioso, porque você nunca cai num tédio, você nunca cai numa rotina, e você está sempre dando um passo rumo ao desconhecido e se surpreendendo. Então, o processo foi muito mágico, foi encantador e o Zé virou um grande amigo. Um grande amigo. Tanto que, no último dia de gravação, eu levava muito tempo para entrar na personagem todos os dias, ficava na personagem o dia inteiro, eu não saía, porque ele era uma personagem bastante exigente para mim. E depois era um bom tempo para sair da personagem também. E o último dia eu estava hesitando demais. Aí era o Tristan já, não era o Zé. Era o Zé falando, não, não deixa ele ir embora, porque eu vou ficar com saudade desse cara. Essa despedida é sempre complicada, né? Há personagens que você quer mais que saiam logo, né? Abra a porta, já vai embora. Então, a do Black and White, que a Giovanna Povos aqui do Projeto Brother me dirigiu, eu não tinha nenhuma empatia com a personagem, eu queria mais é que ela me deixasse em paz, o quanto antes. O Zé era o contrário. Eu amei demais essa personagem, né? Virou, assim, o meu melhor amigo. E tem coisinhas que eu guardo dele até hoje, que eu preservei. Então, acho que o ator tem esse privilégio. A gente mergulha em tantas vidas diferentes e aí você depois pode escolher que pedacinho de cada uma dessas vidas você guarda com você como um suvelir. Como parte sua. Ok. Porque a vida é assim também, né? De certa forma, né? Como você disse, cada dia de ensaio vai ser diferente, né? Porque quando você faz esse processo tão denso, entrando tanto, assim, comparativamente com a vida, né? Você acaba criando esse personagem extremamente forte, assim, né? Extremamente presente, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, digamos, deu pra gente entender em toda essa conversa e tal, quais que são os caminhos ou possíveis coisas, mas o que você falaria pra um ator que tá assistindo a gente agora, por exemplo? Olha, se... A primeira coisa que é importantíssima pro ator é saber quais são as suas referências. Ele tem que saber onde ele quer chegar. Isso é muito comum entre músicos e muitos atores não entendem a necessidade imediata disso. Então, eu faço muitos paralelos com música porque eu sou músico também, e às vezes é um pouco mais fácil pro público entender isso através desses paralelos. quando você vê um moleque que tá tocando guitarra ou aprendendo a tocar guitarra elétrica, geralmente ele tem uma série de ídolos e referências. Ah, eu quero tocar como aquele cara, quero cantar como aquele cara, ele tem isso. Muitos atores não têm isso. Então, quando eu dou workshops, palestras ou aulas, muitas vezes eu pergunto quais são as suas referências, os teus atores prediletos, e muitos atores não sabem, eles não têm essas referências, né? Então, a primeira coisa, se você ama atuação, você tem que se perguntar, você ama atuação ou você ama o glamour, o tapete vermelho e a fama? São coisas completamente diferentes. Se você ama atuação, se essa é a tua paixão, você tem que conhecer isso, você tem que comer isso de café da manhã, almoço e janta, você tem que ir muito ao teatro, assistir tudo que é filme sem preconceitos. Então, você não pode falar, eu amo o cinema francês e detesto o americano. Isso é um preconceito muito bobo que não vai ajudar ninguém a crescer como ser humano e como artista. Então, o ator tem que primeiro criar referências e saber onde ele quer chegar. Para saber se esse caminho do método é o caminho dele, ele precisa saber se as referências dele são atores que também seguem essa trilha. Há uma série de atores, desde os clássicos que levaram o método para o conhecimento do grande público, como o Marlon Brando, o James Dean, o Paul Newman, até as gerações mais contemporâneas. Então, você tem a geração do meio, você tem o Al Patino, o Robert De Niro e as gerações mais recentes, você tem a Hilary Swank, a Charlize Theron, Daniel Day-Lewis, o Heath Ledger. Quando você assiste essas performances e você vê que esses atores têm um prazer incrível em se transformar e se fundir com a personagem, se essa é uma manifestação artística que te agrada, aí o método é o seu caminho. Porém, o método certamente é o caminho mais exigente para o ator. Então, o ator muitas vezes acha que atuar isso é ser natural na frente da câmera, é ser desinibido, decorar um texto e fazer uma marca. E isso não tem nada a ver com o método. O método exige de um ator a mesma devoção e disciplina que se exige de um bailarino, de um músico erudito. Então, uma vez que você saiba que esse é o teu caminho, aí você tem que se preparar para uma jornada muito árdua. Aqui em Curitiba, o método existe. Então, no projeto Broadway, a Giovana transmite essas técnicas todas aqui na parte de performance, embora o foco dele seja teatro musical, o Stanislavski era músico também e ensinava o método para cantores de ópera, na ópera de Bolshoi. Então, a Giovana, a gente se conhece há muito tempo, já há muitos anos, a filosofia dela é parecida. Então, ela acredita que o ator pode estar cantando e dançando, mas ele tem que trazer vida para aquela personagem. E ela conheceu o método há alguns anos também e ela desenvolve isso aqui também. Então, saiba quais são as referências e se é esse o teu caminho, aí você tem que ralar e estudar muito. Bom, Tristan, nosso tempo já acabou por hoje. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, as experiências que você trouxe, as visões aí interessantíssimas sobre o processo de atuação, sobre o cinema. Desejo muito sucesso aí na sua carreira. faça mais 80 videoclipes, 20 filmes, por favor. Eu vou tentar. Muito bacana. Vou deixar eu tentar. E obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa de ter um programa sobre cinema e arte, que é tão importante, tão essencial para o Brasil. Para concluir, te agradecer, em particular, um grande mestre dizia que matemática, biologia, química, física, todas essas coisas são essenciais para a nossa vida. A gente não viveria sem essas coisas. Mas só vale a pena ficar vivo por causa da arte. Então, o que você está fazendo aqui é isso, é dando esse tempero através do seu programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Tristan. Valeu. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Atente aos interesses que aparecem logo aqui embaixo. Eles são o nosso site, o nosso blog e também o endereço das nossas redes sociais. Você pode acessar lá para assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.